O trabalho agora vai ser pesado para colocar todos os móveis no lugar. Mas a Ana Márcia nunca se sentiu tão aliviada. Tudo tinha sido levado pela família que alugou a casa dela. Foi muito bom graças a uma pessoa que Deus tocou no coração dela, viu e falou pra gente onde estavam os móveis. A Ana Márcia tinha perdido a esperança de encontrar tudo. A última tentativa foi divulgar o golpe que sofreu através da Record TV Goiás. Bom, todos os móveis foram encontrados depois que a reportagem foi ao ar, mostrando que tudo isso daqui tinha sido levado pelo ex-inquilino da família. Agora demorou mais ou menos 20 minutinhos só, a reportagem passou. Uma pessoa entrou em contato com o Jorimar através do Facebook. O que ela deixou escrito lá pra você? A princípio ela disse que pediu pra não ser identificada por questões de seguranças e pediu que eu confirmasse que ela não seria identificada. Eu confirmei que ela não seria identificada e ela me passou todos os detalhes onde os móveis estavam e o ex-inquilino da gente estava morando. E a gente de imediato queria ir lá, só que bem na dúvida, sem saber o que fazer, ela mesma solicitou a viatura que fosse ao local, a viatura foi. Chegaram lá bem rápidos mesmo e ao chegar no local conseguiu encontrar todos os móveis. Jorimar, é claro que vocês estão muito felizes por terem recuperado os móveis, mas infelizmente muitos vieram estragados. A gente vai mostrar ali, vamos ver, Douglas? Olha só a situação do guarda-roupa. Essa parte de baixo aqui, por exemplo, se perdeu. Com certeza, esse guarda-roupa mesmo eu acredito que não vai ter nem salvação. Mas o que é um guarda-roupa em vista de toda a mobília que a gente já tinha acreditado que iria perder? O ex-inquilino que levou os móveis estava morando numa kitnet no residencial Kátia, em Goiânia, junto da mãe, dos pais e da irmã. E segundo a Ana Márcia, ele teria dito para a família que tudo havia sido comprado num pregão. Além de desmascarado, ficou sem nenhum banco para sentar. Eu entrei lá dentro, fui tirando, fomos tirando o trem da casa, fomos tirando, fomos tirando. Era tudo a casa dele do mesmo jeito que ele deixou a minha casa, limpa a casa onde ele estava, tirei tudo, ele ficou sem nada. Além dos móveis estragados, a Ana Márcia ficou com prejuízo de quase 2 mil reais de água e energia, sem falar em dois meses de aluguel que não recebeu. Ela diz que vai alugar a casa de novo, mas de outra forma. Vou alugar novamente, mas quem vai tomar de conta não vai ser eu, vai ser a imobiliária, né? Mesmo assim, feliz até com as panelas e talheres recuperados. A família resolveu evitar desgaste e preferiu não pedir a prisão do ex-inquilino, que diz que vai voltar para Brasília. Junimar acredita num outro tipo de justiça. A gente fez um acordo passivo lá mesmo, né? Onde a gente preferiu recolher os nossos móveis e não chegar aí na delegacia nem nada, mas que a justiça de Deus seja feita. E ele faz questão de deixar um alerta e de agradecer todos que ajudaram a encontrar os móveis. Quero deixar o alerta para vocês que estão aí assistindo, que possam ficar espertos com esse tipo de situação, que o que eu e minha família passamos, vocês não venham a passar por isso também. E agradeço todo mundo que, com voto de confiança, foi compartilhando e publicando para poder ajudar e chegar a um número maior de pessoas.